A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora, agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria Vocês, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria Eu te amo. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria Eu sei que você é o que está aqui, eu tenho que estar aqui, eu sei que você tem que estar aqui. Obrigado.